Augusto, é... Eu acho que você vai ter que esperar um pouco, por favor, tá? Mas acaba de me aceitar como noiva. Eu sei, eu sei, eu sei. Sabe que vamos nos casar, que eu te amo. Augusto, sinto muito, de verdade, mas é que eu... ainda não tô pronta pra ficar com outra pessoa. Me perdoa, mas não posso. Você vai ser minha, Renata. Aconteça o que acontecer, será minha. A gente se espera quando me enamorou.